Olha aí pessoal, beleza? O que o Bronze tá chorando? Olha o Bronze aí, gente. Fala, para. Então, galera, eu segui a leitura do Debian. Debian. E o Herman Hess foi escancarado, assim. Ele, 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 o Sinclair volta a conversar com o Debian. E é exatamente uma passagem que é muito emotiva. Que é a passagem dos, do, da crucificação de Jesus. O, o, o Debian vai elogiar o, o, o outro, o outro ladrão que é crucificado. Que, que xinga Jesus, que zomba de Jesus. Vai falar que ele é um cara de caráter. E que o outro, que a gente conhece hoje como São Dimas. Seria um cara que ficou chorando, clemência. Que seria, que seria um, um, um cara que fez tudo de errado na vida. E depois, no fim da vida, recebeu a desculpa de Deus. Só porque ficou, é, é, ficou vagilando, né. E é exatamente o oposto, assim. Você vê que, é, por que que eu não gosto de, por que que eu não gosto de, de romances? Eu gosto de biografias, eu gosto de livro de filosofia, psicologia, de conhecimento. Porque, cara, primeiro, com certeza, com certeza a história deve ser uma história baseada na vida do Herman Haas. Mas você tem que entender algumas outras coisas, assim. Um livro, quando ele, quando ele é publicado, ele tem um, um, ele passa na mão de um editor. Sempre foi assim. E esse editor quer, ele tem, ele quer seguir uma política de algum, de algum poder local. Entende? A nossa cultura, a nossa cultura, é, é, ocidental, cristã, sempre foi solapada, desde do, do, do início da, 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 desde sempre, né, mas principalmente depois da Revolução Francesa. A mentira que, que, que o autor fala nesse texto é exatamente essa. A, o, 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 o bom ladrão São Dimas, ele não faz uma clemência. Pelo contrário, o que ele faz, na passagem bíblica, é, é, é assumir a culpa. E, 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 esse assumir a culpa tem origem, lá, na, em Adão e Eva. Por que que Adão e Eva saíram do paraíso? Porque eles comeram da maçã proibida? Não, não foi. A maçã proibida, quem já estudou teologia, sabe, entende que, era preciso que existisse uma, uma árvore proibida, para que Adão e Eva tivessem a liberdade, dentro do paraíso. Você precisa ter aquela árvore proibida, para que Deus não seja um carrasco que não te dá a liberdade de ir contra Ele. E o grande pecado ali, qual foi a questão? Na passagem do Gênesis, é, ele não nega que você peca. Mas o grande erro ali, é o seguinte, a, quando Deus pergunta, por que que comeram a, da maçã, a, a, a Eva vai botar a culpa na, vai botar, não, Adão vai botar a culpa aí na Eva, e a Eva vai botar a culpa na serpente. Nenhum dos, dos dois vai assumir a culpa. É exatamente esse que é o ponto. Para você ser uma pessoa arrependida dos seus erros, você primeiro tem que assumir a culpa. É isso que a gente faz lá no confeccionário, quando vai conversar com o padre, né? E é esse que é o ponto que, que o, o, a gente vai ver nessas novelas. Toda novela, toda novela que a gente vê desde o século passado até hoje, ela tem o intuito basicamente de, de modificar o, o, o ideário, a, o pensamento, as ilusões do povo que tá lendo, ou tá vendo, ou tá assistindo essa novela. Essa, essa é a proposta, assim. Então todos os, todos os contos, todas as, as novelas, assim, eu olho sempre com o pé atrás, porque eu sei que tem esse mecanismo. E o Débio, e o Débio não tá sendo, não tá sendo diferente. Mas o, mas eu, mas eu vou tentar fazer um elogio, assim. O autor, ele faz uma, ele, ele, ele faz uma, uma descrição bem clara de como que eu vivi a minha vida. Eu tô falando, não entendo, apesar do Hammerhead ser do início do século, ele descreve bem o, a família, a família católica que, que a gente tem em mente, né? Que é um, que é uma mãe, uma mãe zelosa, submissa, um pai que vive o tal do, patriarcado, e filhos que, vivem, 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 vivem um, vivem um catolicismo, mas ao mesmo tempo vivem, uma dupla vida, né? em meio ao contato que ele tem com o mundo afora, né? O Sinclair, ele é mandado pra um internato, né? Acho que a grande maioria das pessoas faziam isso no século passado, no início. Ainda tem que estudar um pouco sobre isso. Eu nunca, eu nunca senti pra entender essa ideia, por que que se internavam as crianças nesses colégios. E ele vai relatar que começa a sofrer bullying, e como qualquer garoto tímido e mimado, ele vai, ele vai tentar se adequar ao grupo pra poder ganhar amigos, ganhar, é... ganhar a confiança das pessoas, né? E aí ele vai começar a negar tudo que ele viveu, tudo aquilo que ele acreditava. E no meio dessa história, ele começa a beber pra caramba, seguir os amigos, a fumar, a... Ele não chega, ele não chega a... ter relação sexual com alguém, mas os amigos dele já, já tinham. E eu parei na parte da leitura, que ele se encanta com uma jovem que ele passa a chamar de Beatriz. E... E é interessante, assim, o... Você vê o marxismo cultural, desde aquela época, ele... Ele bota um tom... O Sinclair, ele desenha um... Uma figura feminina que tenta reproduzir não essa... Essa dama que ele começa a louvar e começa a... Até como fuga, né? Pelo que eu entendi, basicamente, ele... Ele... Ele passou a se apaixonar por essa dama e... E ter esse romantismo como uma fuga, porque ele... Tava começando a... A ter problemas com a família devido a essa vida cheia de orgia, de bebedeira que ele tava tendo. E... Ele meio que... Pra poder ficar... Ficar mais quieto, passou a... Passou a... A... O que foi, Branco? Olha o Branco aí. Passou a... Tá gravando? Passou a ter esse... Esse tipo de hábito. Então. O que que eu quero falar sobre isso tudo, né? No meio da... No meio do desenho, ele descobre que o rosto da figura feminina que ele desenhou, na verdade, era o rosto de Demian. Tem umas duas passagens muito rápidas que ele deixa assim... Esse que... Essa coisa dúbia de... De desejo pela mulher ou... Ou desejo pelo homem, né? Essa coisa... Essa coisa meio hétero e... homo, afetiva... É... Eu acho que ele tenta passar isso com a questão de... Dessa coisa de mudança que ele vive, né? A passagem da juventude pra adolescência e verdade e essa... As várias descobertas que ele vem passando. O que que eu quero falar com vocês sobre o texto? Tudo isso é uma grande farsa, uma grande mentira. Eu conheci... O que acontece? Eles querem... Eles querem passar esse tipo de diário pro público leigo que tá lendo, né? Que... Que a grande maioria vai ser pobre, classe média. O que acontece? Esse público, ele sempre vai querer imitar o que a classe superior faz. Só que a... A cilada qual é? A... A classe... A classe... Dos 1% da elite ela nunca vai... Ela nunca vai deixar que você saiba como que eles vivem, como que eles... É... Como que eles lidam com as questões familiares, com os negócios. Eles sempre vão mostrar na... Na televisão, na arte, na... Na literatura, o modo como... Como... Eles querem que a gente viva. E é exatamente isso que eles querem. Que você acredite que eles vivem em um patriarcado para que o... O pai de família pobre, o pai de família classe média replique esse tipo de... De... De coisa. Porque ele sabe muito bem que esse tipo de coisa vai acabar com... Ele vai... Vai destruir com os alicerces do... 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 Do antro familiar. E destruindo a... A família, você destrói a sociedade e consegue controlar ela mais fácil. Então, é basicamente esse tipo de... É basicamente esse tipo de... De coisa que eles fazem. Eles implantam uma... Uma semente de uma fantasia para que... Para que o pessoal que está... Que está lendo isso possa reproduzir. Aí, é exatamente isso que acontece. O pessoal... O que você vê? A grande maioria das pessoas que não são ricas tem problemas com bebida, tem problemas com divórcios, com brigas, com essa questão de submissão da mulher, né? E... E aí eu vou falar agora a verdade. Eu conheci... É... Eu conheci senhoras e famílias ricas, católicas, e não é assim que eles vivem. E pela...